O que você acha de problemático hoje dentro da causa da comunidade que atrapalha o movimento? Nossa, muita coisa. Muita coisa. O que você colocaria, assim, pra discussão? Algo que atrapalha o nosso movimento como comunidade LGBTQI e PN+. O que eu acho que atrapalha? É, quais as problemáticas internas, assim, que devem ser discutidas? A principal que eu vejo por experiência, por comandar um coletivo na cidade de Paulínia, eu acho que por experiência são divergências de interesses, divergências de valores, divergências de posicionamento que a gente vai ter ali. Porque, assim, apesar de estar todo mundo inserido numa mesma causa, a minha urgência não é a mesma que a sua. Então, assim, pra você, talvez a sua urgência é ter o nome, fazer a alteração do seu nome social. Eu que já fiz a minha alteração do nome, a minha urgência é eu conseguir emprego. Então você começa a ter conflitos ali, divergências de valores até. Então isso eu acho que desagrega. E vai se desgastando, porque cada um quer puxar pra si o que é mais urgente, o que é mais... Entendeu? Então eu acho que isso desagrega. Outra coisa que eu acho que desagrega é quando a gente embola todo mundo numa mesma letra. Ai, me incomoda muito. Comunidade LGBT, me incomoda muito. Entendeu? Eu acho que cada um tem os seus valores, a sua especificidade. E eu acho que tem que ser separado, sim. Entendeu? Porque cada um tem as suas urgências, entendeu? As bichas estão lutando pra poder beijar na rua, entendeu? A senhora tá podendo comer. Então é diferente a sua urgência. Eu vejo isso também. Porque, por exemplo, me incomoda quando alguém que não faz parte das letras, em momento algum, uma pessoa hétero, cisnormativa, fala assim, ah, eu tenho uma empresa, cabe 100 funcionários, e eu vou contratar desses 150 LGBT, que é EPN+, mas desses LGBT, eu só contrata gay. Aí fala assim, ah, pronto, estou ajudando a causa. Quando é verdade, não tá ajudando a causa, tá ajudando os gays. Não as trans, não as lésbicas, não as pessoas não binárias, não, enfim. Isso me incomoda também. Quando eu coloco, eu até vi outro dia, e não tô aqui favorecendo essa pessoa, não, porque ela falou outras coisas que me incomodou, mas ela... Mas que bom ainda que a empresa vai contratar 50, igual o seu exemplo, porque geralmente é 2, né? Eu joguei aqui pra você entender, mas às vezes nem 2, tá? E, às vezes, 1, né? Pra ficar ali no canto. Pra ficar ali atrás do negocinho que tem conta. Depende, se for um gay padrão, ele consegue sair dali do cantinho, mas se ele não for padronizado ou for uma trans, fudeu, vai ficar ali no cantinho mesmo. Atrás da pilastra. Atrás da pilastra, do canto esquerdo, porque do canto direito é mais família traduzida. Pode passar uma corrente de gente ali, né? E eu lembro que uma pessoa disse outro dia, falou assim, ah, eu não sou LGBTQI, EPN+, eu sou uma... e citou a letra que essa pessoa era. E eu entendi... Que era o quê? Que, no caso, no momento, era lésbica mesmo. E eu entendi o que essa pessoa quis dizer nesse aspecto, porque faz sentido. Quando você fala, ah, eu sou LGBTQI, EPN+, eu não sou tudo isso, né? Senão fica aparecendo, sei lá, aqueles que tem guarda, vários espíritos dentro, aí, de repente, você solta todas as letras. Se você é uma letra só, às vezes, você pode ser duas, sei lá, você é trans e lésbica, ou você é trans e gay. De Pearl Hanger, né? Eu sou o rosa. É, eu sou o rosa, eu sou a maré. Pra juntar tudo, Capitão Planeta, né? É bem isso. Isso me incomoda. Você acha que isso também não é uma coisa que deveria ser discutida internamente? Acho, mas eu acho que essa discussão... Acho, mas eu acho que deveria, cada um tem a sua coisa, mas eu acho também que não vai acontecer. Ai, que ótimo. Tô feliz. Mano, não vai, porque não vai se separar as letrinhas. Até porque... Não vai separar, mas é discutir individualmente. Mas não vai, porque... Por que que precisa ser agrupado? Porque quando a comunidade está inteiramente junta, isso dá um poder pra quem comanda isso. Quando você dilui, os poderes são divididos. Então a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, onde o poder fala muito mais alto, deveria. Mas não vai acontecer, porque ninguém vai querer abrir mão do seu poder. É isso, gente. Enfim. Mas é porque eu pensei sobre isso. Eu pensei assim, a gente deveria discutir dentro da nossa categoria, dentro da nossa comunidade, que o que você falou, cada pessoa tem suas dores separadas, né? Diferentes. Então deveria ser discutido de maneira diferente também. É que pro plano, pro plano, pra você fazer políticas públicas, objetificamente, você tem que agrupar todas as leis. Porque não dá, sei lá, pra você criar um departamento pra cada um. Então você precisa agrupar. Quando você agrupa, obviamente, precisa existir uma liderança. Apesar de todo mundo contribuir, precisa existir uma figura de liderança pra negociar. Porque não tem como, né? Todos os LGBTs vão lá discutir com o Lula pra fazer políticas públicas. Não, precisa ter uma liderança. Essa liderança detém o poder de todas as outras letras. Então, quando você se fala, vamos diluir, essa pessoa vai perder essa total liderança de todas essas outras letras. Ninguém vai querer perder o poder, Paula, do que já existe. Então, deixa ela ali de canto, entendeu? Porque ninguém vai querer perder o poder. Porque comandar ou ser representante ou ser uma voz ativa de todo esse movimento é muito valioso, entendeu? Porque querendo ou não, unido ou não, o movimento LGBT é o que mais faz barulho dentro de uma internet, entendeu? Então, são esferas de poder. Ninguém vai querer perder. Por isso que não vai acontecer. Não vai existir essa diluição. Então, a gente vai ter que trabalhar dentro desse movimento. Dentro das perspectivas, entendeu? Entendeu? Dentro das perspectivas. Dentro das perspectivas do joiná. Entendeu? Entendeu? Entendeu?